Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do jeito que vocês sejam vendo, né? Pessoal, hoje eu vou gravar uma música gospel, tá? Aquele que todos vocês conhecem, espero que gostem, se inscrevam no canal, tá bom? Se vocês gostarem, podem comentar aí embaixo também, se tiverem uma sugestão de vídeo explicativo, uma videoaula de algum solo, ou até mesmo de alguma música aí pra fazer cover, podem comentar aí embaixo que a gente vai tá procurando mesmo fazer, tá bom? Devido a correria aí, então, estava um pouco ausente, mas tamo aí, tá bom? Beleza, espero que gostem e fiquem com o vídeo, bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!